Aúl e a cerveza, a cerveza, a cerveza Minha cabeça é um tricô De para-raios e esgotados Uma TV e sem canais Uma TV já é demais Eu gosto assim, tudo ligado Ano sem fim, sem intervalo Ele anunciou a sua morte na TV Pra que você matar um monitor aqui em dia Quero me assustir, mas a TV saiu do ar Quero me assustir, mas a TV saiu do ar Quero me assustir, mas a TV saiu do ar Quero me assustir Gar actions de olhar